PC, você concorda com a percepção de determinados veículos de comunicação dizendo que o Banco Central é reativo? Por exemplo, ele apenas reage às determinações do COPOM para a taxa de juros. Então, o Banco Central não reage às determinações do COPOM, certo? O Banco Central basicamente é o COPOM, certo? O Comitê de Política Monetária é formado por membros do Banco Central. Então, o COPOM, o fato de ter um comitê para definição dos juros, não é um órgão separado, certo? É o Banco Central aquilo ali. Com relação à questão do reativo, tempos atrás eu ouvi isso em uma matéria e eu achei engraçado justamente porque é algo que eu não consigo compreender. Eu acho que denota o fato de colocar o Banco Central como reativo e falar isso como se fosse alguma crítica ao Banco Central, mostra a falta de conhecimento de quem está falando aquela besteira. O Banco Central não é uma opinião ele ser reativo. O Banco Central é por natureza reativo. O Banco Central não faz sentido ser proativo. O Banco Central está tentando manter algo que a gente não tem uma ideia clara e de fato exata de como se comporta, certo? Se você parar para pensar, inflação, meta de inflação. Inflação não é uma coisa que a gente tem uma equação que a gente sabe, bom, se eu aumentar 0,2% aqui, a inflação se mantém porque a curva vai se manter e vai abaixar um pouquinho mais do jeito que eu queria. Então, quando acontece a guerra na Ucrânia, tudo que eu tenho que fazer é jogar na equação e eu vejo o quanto de juros eu tenho que montar. Inflação não funciona desse jeito, certo? Então, eu não tenho como ser proativo, eu tenho como ser estúpido, mas proativo eu não tenho como ser se eu não sei qual é a trajetória do que eu estou mexendo, certo? Então, eu acabo tendo que ser reativo, certo? Se você tem um... Eu não lembro se o nome era ruído branco ou era outro nome, mas uma equação na qual o próximo movimento é completamente aleatório, o melhor chute que você tem para descobrir o próximo movimento é o momento onde você está agora, basicamente reativo, certo? Quando você tem uma instituição que, no caso do Brasil, tem como definição a tentativa de manter o sistema estabilizado em homeostase, basicamente a ideia é... Eu fico rebatendo de cima e rebatendo de baixo com a ideia de manter a estabilidade de uma medida chamada inflação, que eu não tenho total controle ou capacidade de entender 100% do funcionamento, ou a gente teria uma equação que definiria isso e teria um bot, um algoritmo que diria qual é a taxa de juros do momento, aquilo dali, obviamente, vai depender de observação do cenário para poder avaliar, para poder tomar a decisão. Isso é de base reativo. Então, assim, quando se fala reativo, em geral, na mídia, se fala, e nada contra a mídia, só botam gente ali para falar que não tem a menor ideia do que estão falando. Em geral, se fala isso como se fosse algo... Uma crítica ao Banco Central. Ah, o Banco Central deveria ser proativo. Ah, ele está atrás da curva. É que curva? Você não sabe qual é a curva. Como é que você sabe que ele está atrás da curva? Bulhufas. Dicas de passagem, foi o que foi falado durante o FED o tempo todo e aparentemente estamos indo na direção de um soft landing. Se a gente está indo em uma direção de um soft landing, o FED sabia o que estava fazendo e o FED estava certo. Todo mundo que falou asneira de que ia ter... Ah, eles estão atrasados, eles estão atrás da curva, vai ter uma grande, gigantesca recessão ao fim do mundo e bababá. Todo esse povo não sabia lhufas do que estava falando, certo? Eu vi uma hoje que foi maravilhosa. Desculpa só fazer a abertura aqui, mas acho que vale a pena contar. Estava ouvindo, se não me engano, o Bloomberg Surveillance ou o The Take da Bloomberg. Mas um dos dois. E a galera discutindo. E essa foi a parte que me deixou impressionado. Eles falaram, ah, tal cara que é muito bom e tal, não sei o quê, falou que a gente ia para uma recessão violenta e recentemente agora ele falou que não, que nós estamos no caminho de um pouso suave. Então as coisas devem estar mudando. Não, essa não é a leitura que você deveria fazer. A leitura que você deveria fazer não é o cara falou aquilo antes e agora a gente deve estar em uma direção positiva porque ele mudou de opinião. Não, a leitura que você tem que fazer é ele não sabia lhufas do que ele estava falando antes e agora ele viu o que muita gente tinha visto antes atrasadamente, só que ele tem um nome que permite ele falar uma asneira no primeiro momento, consertar e parecer que ele está criando o futuro que está acontecendo. Enquanto não, ele estava errado violentamente antes e agora ele está acordando para a realidade que aqui no canal, por exemplo, está 10 milhões de vezes. Então assim, o Banco Central, ele não é reativo, aspas, como se fala na mídia. O Banco Central é por natureza reativo. O Banco Central tem como missão principal manter a inflação controlada. Eu mantenho algo incontrolado tentando atingir o meu estase, especialmente quando eu não entendo completamente aquilo e ninguém entende completamente o que mexe ou não mexe a inflação. E eu tenho, mais importante, uma ferramenta que afeta a inflação de forma descasada temporalmente, com um lag, eu controlo isso sempre reagindo. Certo? Eu não controlo... Se a inflação está mantida em 2%, eu não começo a aumentar juros, porque a inflação pode ir para cima. Porque dado que eu não entendo a curva efetivamente completa da inflação, eu tenho alguma ideia mais ou menos da curva, eu não tenho como tomar uma decisão porque eu posso estar subindo juros agora, sendo, aspas, proativo, o que eu chamaria de imbecil, mas eu posso estar aumentando os juros agora, sendo, aspas, proativo, e justamente estar fundando a economia sem qualquer necessidade. Por quê? Porque a pressão inflacionária que se apresenta no futuro não é uma pressão inflacionária, mas sim deflacionária. E BAM! Foi na cabeça. Certo? Então, assim, não faz qualquer sentido esperar de uma instituição que busca manter algo compreendido vagamente em homeostase com uma ferramenta que tem lag de operação, não faz sentido esperar que seja proativo esse órgão. Certo? Não faz qualquer sentido. É obviamente reativo. Sim. Por quê? Porque eu reajo a uma necessidade de meter a mão. Porque se a coisa, se a inflação tivesse parada nos 3,5% ou 4%, eu não lembro agora qual é a meta agora, eu não preciso meter a mão. Então, não tem sentido, não existe proatividade na minha tentativa de manter o negócio em homeostase, porque quando ela está em homeostase, eu tenho que calar a boca e sair de perto. É só isso que eu tenho que fazer, manter a coisa na direção certa. Certo? Então, sim, o Banco Central é por natureza reativo e não é um problema, é justamente a função do Banco Central. Certo? Eis o porquê que quando falam aquela quantidade de asneira, vê-se claramente a dificuldade de compreensão de economia e da função do Banco Central. Ah, o Banco Central está atrás da curva. Você não tem como falar que o Banco Central está atrás da curva, porque eles têm toda a informação e eles não sabem onde é que está a curva. Quem é você para saber onde é que está a jossa da curva? Ninguém sabe qual é a curva. Curva de Philips, que valia alguma coisa pouco tempo atrás, já não valia mais lhufas. E aquilo ali era a melhor estimativa econômica de como funcionava emprego e inflação. Então, assim, quem é o cara que diz que... Você só pode falar se o Banco Central fez certo ou errado pós-fato, ex-post. Você não consegue falar ex-ante. Ou você deveria estar no Banco Central tomando decisão. Certo? Porque o grande lance dos juros versus inflação... E aí, você tem um ótimo exemplo agora. Se você olhar para toda a economia, as economias globais, você vai ver que está todo mundo grasping interest trust. Está todo mundo tentando tatear para onde eles devem botar os juros e para onde vai a inflação sem muita certeza do que está fazendo. A gente tem alguma noção de como funciona a inflação, não o suficiente para alguém que está fora do Banco Central e tem zero de informação e dado falar se ele está antes da curva ou depois da curva. Você não sabe. Você só vai saber daqui a algum tempo. Vede a quantidade de especialista gênio que falou que a economia americana ia com certeza afundar, eles demoraram demais e hoje vemos um pleno emprego em 3,4% caindo a níveis de 69, de 1969. Com criação de vaga em 517 mil funcionários num mês que o mercado esperava 184. 154, 157, alguma coisa do gênero. Certo? Então, sim, sim, o Banco Central é reativo, é da natureza do Banco Central. Simples assim. Certo? Carlão, espero ter sido claro, perceba.